A iluminação pública é parte fundamental em uma cidade. É ela que permite as pessoas continuarem em movimento e segurança sem a luz natural do sol. Entre fevereiro e outubro de 2021, a CPFL, em parceria com a Prefeitura de São Carlos, implementou 11.312 pontos de iluminação pública com luminárias LED. Nós escolhemos São Carlos por toda a história da parceria que nós temos lá com o município, a importância que São Carlos tem também dentro da área de concessão da CPFL Paulista. Existia um potencial de modernização do parque de iluminação pública e a cidade não tinha ainda a aplicação da tecnologia LED. Um investimento de 8,7 milhões de reais com o objetivo de trazer economia de energia, segurança e impactar positivamente a vida dos moradores. Aqui na parte da noite costumava ser menos movimentado por ter menos visibilidade. Agora ficou bem mais claro, mais visível as coisas nas avenidas, tudo, praça. Meu curso é noturno, então eu venho aqui à noite no FSCar, transito por essa região. Então agora com essa iluminação a gente se sente bem mais seguro mesmo, mais confiante de andar aqui no redor. A troca das lâmpadas antigas pela tecnologia LED proporciona uma redução no consumo de energia de até 60%. Todo momento que nós podemos ter um consumo mais eficiente de energia é o que esse programa tem o compromisso. Além disso é trazer uma melhor qualidade também de vida às pessoas. É um ganho na iluminação pública, é uma melhoria da segurança e é uma economia para o município. Todos esses benefícios são possíveis porque as luminárias LED consumem menos energia, iluminam melhor e duram mais que o dobro do tempo das lâmpadas comuns. Ela consegue propiciar uma iluminação mais uniforme, mais estável. Ela também dá uma percepção para o usuário melhor, por ela ser uma cor de luz um pouco mais clara. É uma tecnologia eficiente e econômica que garante aos habitantes de São Carlos mais qualidade no seu dia a dia. A gente sabe que a iluminação pública tem um impacto muito grande na vida das pessoas. A gente vê que a cidade fica mais viva após um projeto desse. Não só pela iluminação, mas pela quantidade de pessoas que acabam circulando ali nas vias que a gente atuou. E esse projeto é na prática um trabalho que traz sustentabilidade e que dá um futuro melhor para a comunidade onde nós estamos implantando ele. É a CPFL modernizando a capital da tecnologia e trazendo mais qualidade de vida para a população. CPFL iluminando melhor os caminhos de São Carlos.